E agora uma informação para você que a Globo Lixo não vai dar, nem a Bande China e, mais do que isso, as agências metidas a checadoras de fatos e criadoras da famigerada pós-verdade vão dizer sem dúvida que é mentira. Mas a notícia que circula nos Estados Unidos no momento e cuja fonte é a Airline Pilots Association International, que representa mais de 61 mil pilotos de 38 empresas aéreas norte-americanas e canadenses, é que a morte de pilotos comerciais está batendo recordes expressivos naquele país por causa da exigência absurda, incompreensível e muito calhorda da inoculação de um produto sabidamente experimental contra a peste chinesa, sob pena de serem demitidos de seus empregos. Veja só, apenas um piloto morreu em 2019, em 2020 foram seis pilotos. Em 2021, depois das duas inoculações, já morreram 111, a maioria deles entre 30 e 50 anos de idade. Quem sabe fazer contas diz que este é um aumento de 1.700% nos primeiros nove meses do ano. Praticamente todos morreram de infartos, AVCs e tromboses, sendo que seis deles vieram a óbito durante os voos comerciais. Ou seja, voar em aviões pilotados por inoculados nos Estados Unidos virou uma loteria, uma roleta russa. Guai, seu app de vídeos curtos.